Num tempo em que a honra valia mais que a vida, sangue atrás sangue, duas famílias se enfrentam numa violenta rivalidade, se o Ellison Hatfield morrer, esse capeta disse que matará os meus filhos, Kevin Costner, Bill Paxton, o que é certo é cristão e o que é errado é condenado. Hatfields e McCoy's, Cine Belas Artes, Após Sabadão com Celso Portioli, no SBT. Cine Belas Artes